O filme Madame Web estreia em 15 de fevereiro, e nesse vídeo eu vou explicar para vocês o necessário que vocês precisam para pelo menos ver o filme sem passar muito sufoco. Madame Web, também conhecida como Cassandra Web, teve a sua primeira aparição em 1980 na revista The Amazing Spider-Man nº 210, e foi criada por Daniel O'Neill e John Romita Jr. Nos quadrinhos, Cassandra Web é uma senhora de idade com poderes de clara evidência, mas que além de ser cega, também ela nasceu com uma doença que a deixou paralisada. E caso ela pareça familiar para vocês, é porque a sua primeira aparição no audiovisual foi na série animada de 1992 do Homem-Aranha, como uma guia para o nosso herói em alguns dos episódios, sendo a sua primeira aparição na série no episódio 9 da quinta temporada. E também, ela foi vital para a trama de um dos melhores jogos do Cabeça de Teia, o Shattered Dimensions. Após ela ser sequestrada pelo fanático, amando de um outro vilão com a intenção de usar os poderes dela para matar o Aranha, ela quase morre por ter sido tirada de seu suporte de vida. Mas, ela é levada para um hospital e acaba sofrendo uma amnésia. Depois do tempo, ela passa por um ritual e rejuvenesce, e se torna a mentora de Martha Franklin, uma das várias Mulheres-Aranhas. E também, ela convocou a Jessica Drew, que também, para quem não lembra, ela também aparece na animação Através do Aranha Verso, e Julia Carpenter para derrotar Charlotte Webb, que é sua neta, que havia se tornado uma vilã. Somando todos os poderes dela, nós podemos citar a telepatia, projeção astral, clara evidência, preconeguição, que ela também tem a habilidade de prever acontecimentos do futuro, e por conta do ritual, ganhou imortalidade. Por mais que ela morra umas duas vezes, o que significa que lá no fundinho, ela não recebeu o dom da vida eterna. E agora, falando das Mulheres-Aranhas do filme. A primeira é Julia Carpenter, a segunda Mulher-Aranha que assumiu o manto, e ela estreou em Guerras Secretas de 1984, de Jim Shooter e Mike Zack. A jovem ganhou seus poderes após participar de um estudo atlético, sem suspeitar que estava sendo objeto de um experimento governamental. Ela foi injetada com uma substância de veneno de aranha e extratos de plantas, que lhe deram poderes semelhantes aos do Homem-Aranha. Pouco depois de Guerras Secretas, ela esteve ligada a vários grupos de super-heróis, incluindo os Vingadores, e por fim, assumiria o lugar de Madame Web. A próxima é Martha Franklin, também chamada de Maddie. Ela é sobrinha da esposa do J. Jonah Jameson, e ganhou seus poderes em uma reunião organizada por Norman Osborn. Como uma grande fã do Aranha, ela decide substituí-lo em um dos vários retiros que o Homem-Aranha tem, e logo depois ela se juntaria a Jessica Drew e a Madame Web para deter alguns dos vilões do Homem-Aranha. Anos mais tarde, a sua história teria uma curva mais sombria, numa saga onde Jessica Jones e Jessica Drew iriam resgatá-la de um cativeiro ou de um traficante de drogas, forçando-a a produzir drogas e também a trabalhar com o garoto de programa. E seus poderes são literalmente os mesmos de Peter Parker. Antes de continuar o vídeo, eu queria pedir pra você deixar um like, porque esse tipo de conteúdo é muito trabalhoso, e assim você também recomenda o meu canal pra mais pessoas. E se inscreve também pra se tornar parte da família. Eu agradeço desde já, e agora, partindo para a última Mulher-Aranha, temos Anya Corazon. Anya é uma garota que presenciou uma luta entre duas irmandades, e um dos membros, chamado Miguel, e não, eu não tô falando do Miguel O'Hara, foi forçada a transferir um pouco dos seus poderes pra Anya sobreviver. E aí, ela acabou ganhando uma tatuagem que lhe concedia força e agilidade, e além disso, ela também ganhou um ex-esqueleto. Anya e Miguel tiveram diversas aventuras juntos, como caçadores da Sociedade Aranha. E em uma dessas suas aventuras, o Miguel acaba sendo morto, e a Anya transfere seus poderes de caçadora para a Nina Smith. Porém, Anya ainda possui algumas habilidades, e se nomeia agora a Garota Aranha. A Arya, no caso, ela possui força, velocidade, estamina, agilidade e reflexos sobre humanos. Habilidade de furar as superfícies contínuas, e habilidade de criar um simbionte azul, como um ex-esqueleto protetor. E pra finalizar, vamos falar do vilão que tá caçando elas no filme. Ezequiel Sims teve a sua primeira aparição em 2001, na revista The Amazing Spider-Man Vol. 2, nº 30. Criado por J. Michael Strazansky e John Rombita Jr. O Ezequiel é um idoso milionário, que na juventude adquiriu os poderes similares ao do super-herói Homem-Aranha, depois de participar de um ritual nativo. Originalmente, ele pretendia usar os poderes para se tornar um herói, mas pelo fato de que a empresa dele tomou muito tempo dele, ele acabou perdendo a chance e só mesmo ficou rico por causa disso aí. Quando Peter Parker surgiu com a identidade de Homem-Aranha, o Ezequiel imediatamente contratou seis dos melhores investigadores particulares para descobrir informações do herói. E por fim, ele descobriu a identidade de Peter. O Ezequiel então explica ao herói sobre os tótens das aranhas, sugere que a aranha que mordeu Peter, na verdade, estava tentando transferir os seus poderes antes de ser morta pela radiação. E que os poderes de aranha provinham da ligação mística, e que não era uma mutação causada pela radiação. Os dois se enfrentam algumas vezes, e eventualmente, o Ezequiel é morto em uma das sagas do Amigão da Vizinhança. O Ezequiel tinha um enorme número de poderes sobre-humanos, que eram quase idênticos ao do Homem-Aranha. Ele era resistente, rápido, forte, ágil e com ótimos reflexos. Apesar da idade avançada, não houve nenhuma mudança de suas habilidades físicas. Ele também grudava nas paredes, possui um tipo de sensibilidade paranormal de alerta, semelhante no caso ao Sentido Aranha, e ele era realmente um perito sobre as histórias dos tótens humanos. E uma vez ele no caso até contou a história do verdadeiro primeiro Homem-Aranha que existiu. Nos trailers de Madame Web, fica subentendido que Ezequiel se torna um vilão e deseja impedir que as Mulheres-Aranhas assumam seus títulos e mantos. Ele pretende matá-las antes disso acontecer. E fica a cargo da Cassandra, que não é deficiente visual nem física, para protegê-las dele, e que assim elas possam se tornar a melhor versão delas mesmas. O longa terá a presença de um jovem Ben Parker, famoso tio Ben, e um bebê Peter Parker, prestes a nascer. Qual é, ainda não sabemos, mas rumores apontavam ser o Homem-Aranha dentro do Garfield ou de Tom Holland, mas parece ter mudado os planos. Mas esse foi o vídeo de hoje, meu povo, muito obrigado a todo mundo que viu até o final esse conteúdo. Inscreva-se no canal para você mostrar para o YouTube que esse canal merece ser reconhecido e recomendado para as pessoas, e também aproveita e já se torna parte da família. O filme Madame Web estreia em 15 de fevereiro e minha crítica sem spoilers sairá assim que possível. Eu vejo vocês então em um próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau tchau.